Iniciativas que transformam a vida da população de rua. Cidadania veio até o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Ilê Mulher para conhecer algumas das atividades que são realizadas diariamente. Estou praticando uma arte que eu tinha um sonho de fazer, mas eu nunca tinha oportunidade, então eu tenho a oportunidade de ir aqui agora. A primeira postura é considerá-los como cidadãos iguais a nós, com os mesmos direitos. Cidadania, terça, 9h15 da noite. Cidadania, terça, 9h15 da noite.